Não completo nem um mês que eu fique sem você Já vieram me dizer que te viram contra alguém Juro que não me preocupei, mais dinheiro me curar Só pra me fazer chorar, ver o que eu ia fazer Só pra me fazer chorar, ver o que eu ia fazer Somente eu te liguei, deixei você à vontade Te peço por caridade, venha mais pena de mim Desculpe se fui ruim, perdoa meu coração Não maltrate ele mais não, porque tá doendo em mim Não maltrate ele mais não, porque tá doendo em mim Se você estiver feliz, curtindo seu novo amor Só peço mais um favor, cuidado pra não sofrer Se um dia se arrepender, sentir saudades de mim Basta só dizer assim, quero voltar pra você Basta só dizer assim, quero voltar pra você Agora vou desligar, porque comecei a chorar Não vá se preocupar, não sinta a pena de mim Se um dia você lhe trar, de algo bom que lhe fiz Quer fazer um homem feliz, por favor lhe dê pra mim Quer fazer um homem feliz, caia por cima de mim Se você estiver feliz, curtindo seu novo amor Só peço mais um favor, cuidado pra não sofrer Se um dia se arrepender, sentir saudades de mim Basta só dizer assim, quero voltar pra você Basta só dizer assim, quero voltar pra você Agora vou desligar, porque comecei a chorar Não vá se preocupar, não sinta a pena de mim Se um dia você lhe trar, de algo bom que lhe fiz Quer fazer um homem feliz, por favor lhe dê pra mim Quer fazer um homem feliz, caia por cima de mim Não vá se preocupar, não vá se preocupar, não vá se preocupar Maluco que sou, do jeito que eu sou Pensei que eu sou, pensei que eu pudesse esquecer de você Me tolo demais, achei que era capaz Mas quebrei a cara, a cara Tô aqui bebendo, sofrendo e roendo Louco apaixonado, pensando em você Não sei o que faço, eu já não me acho Vou enlouquecer Avião sem asas, sou eu sem você Deixe fora d'água, sou eu sem você No céu sem estrelas, sou eu sem você Menina, confesso, te amo demais O fogo sem brasa, sou eu sem você Cabelinho sem os teclados, sou eu sem você Palhaço sem graça, sou eu sem você Menina, confesso, te amo demais Maluco que sou, do jeito que eu sou Dizem que eu pudesse esquecer de você Fui tolo demais, achei que era capaz Mas quebrei a cara, a cara Tô aqui bebendo, sofrendo e roendo Louco apaixonado, pensando em você Não sei o que faço, eu já não me acho Vou enlouquecer Avião sem asas, sou eu sem você Deixe fora d'água, sou eu sem você No céu sem estrelas, sou eu sem você Menina, confesso, te amo demais O fogo sem brasa, sou eu sem você Cabelinho sem os teclados, sou eu sem você Palhaço sem graça, sou eu sem você Menina, confesso, te amo demais Música Música Como se fosse o seu passarinho na gaiola Somos livres pra viver qualquer história Eu sou um peixinho na sua rede Teu beijo é bom, mas não mata minha sede Não me falem se amarrar Eu vou me mandar, eu vou me mandar Não me falem compromisso Eu não sou boniço, eu não sou boniço Dou a meia volta e tomo chá de sumiço Eu te quero e você me quer Mas eu não sou seu homem nem você minha mulher Eu te beijo e você também Sexta ou é mais uma completar o meu harém Eu te quero e você me quer Mas eu não sou seu homem nem você minha mulher Eu te quero e você também Sexta ou é mais uma completar o meu harém Música Eu sou seu passarinho na gaiola Somos livres pra viver qualquer história Eu sou um peixinho na sua rede Teu beijo é bom, mas não mata minha sede Não me falem se amarrar Eu vou me mandar, eu vou me mandar Não me falem compromisso Eu não sou boniço, eu não sou boniço Dou a meia volta e tomo chá de sumiço Eu te quero e você me quer Mas eu não sou seu homem nem você minha mulher Eu te beijo e você também Sexta ou é mais uma completar o meu harém Eu te quero e você me quer Mas eu não sou seu homem nem você minha mulher Eu te beijo e você também Sexta ou é mais uma completar o meu harém Música Estou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei nunca vou te largar Você da minha vida em primeiro lugar Eu quero você todinha pra mim Eu quero você todinha, só pra fazer Tchê, 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 tchê Eu quero fazer almoço com você Eu quero fazer almoço com você Eu quero fazer almoço com você Olha que eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Eu quero você todinha pra mim Só pra fazer Eu quero fazer almoço com você 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 Música Música Foi um sentimento aqui aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem tá de fora Parece coisa de novela Aí um sentimento afora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia E dentro do meu peito estava o coração que amava E por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora chora Dessa nossa história eu vou lembrar sozinho Você sabia E dentro me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia E dentro me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sozinho Foi um sentimento que aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem tá de fora Parece coisa de novela Aí o sentimento afora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia E dentro do meu peito estava o coração Que amava e por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora chora Dessa nossa história eu vou lembrar sozinho Você sabia que dentro me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer mais muito mais eu lembraria Sabia que dentro me deixando eu iria Ficar te esperando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer mais muito mais eu lembraria Sozinho Música 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 O que sinto de você não é desejo é paixão Você ganhou meu coração Todo mundo vê O que sinto de você não é apenas ilusão É muito forte essa emoção Quero viver pra você Não vou negar Não vou negar nem esconder meu sentimento Vou lutar com o mundo ouvi E amo você Te amo tanto como nunca amei ninguém Acho que no mundo não tem Outro amor igual você Não tenha medo Não tenha medo da dor Vem viver esse amor Nunca vou te deixar Loucamente vou te amar Não tenha medo da dor Vem viver esse amor Nunca vou te deixar Loucamente vou te amar Música Não vou negar nem esconder meu sentimento Vou gritar pro mundo ouvi Que amo você Te amo Te amo tanto como nunca amei ninguém Acho que no mundo não tem Outro amor igual você Não tenha medo da dor Vem viver esse amor Nunca vou te deixar Loucamente vou te amar Não tenha medo da dor Vem viver esse amor Nunca vou te deixar Loucamente vou te amar Música 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 Pensei que o tempo já não passa E você diz que não tem graça Se amar assim Tudo tão bonito Mas o outro infinito parecido Como a boleta do jardim Agora você volta E o balanço que eu sentia Por outro alguém Vivo de dentro de dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo entre nós morreu Uma boleta é sempre Voltão E o seu jardim Sou eu Música Pensei que o tempo já não passa Você tenta provar Você tenta provar Que tudo entre nós morreu Uma boleta é sempre Voltão E o seu jardim Sou eu Música 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 Tá na boca do povo Meu som Meu som tá na parada Meu balanço é gostoso Meu swing é da pesada Eu tô na pisadinha E canto pra essa mata Vou fazer bebê de novo E levantar o chão da praça Vamos fazer bebê Fazer bebê de novo Olha bebê O dia inteiro Olha bebê O tempo todo Vamos fazer bebê Fazer bebê de novo Olha bebê O dia inteiro Olha bebê O tempo todo Alô rapaziada Segura o movimento Meu som tá na parada Meu balanço é 100% Tem gente copiando Mas comigo ninguém vai Eu sou é brasileiro O resto é do Paraguai Vamos fazer bebê Fazer bebê de novo Olha bebê O dia inteiro Olha bebê O tempo todo Vamos fazer bebê Fazer bebê de novo Olha bebê O dia inteiro Olha bebê O tempo todo Vamos fazer bebê 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 De novo Olha bebê O dia inteiro Olha bebê O tempo todo Vamos fazer bebê Fazer bebê De novo Olha bebê O dia inteiro Olha bebê O tempo todo Tá na boca do povo, meu som tá na parada, meu balanço é gostoso, meu swing é da pesada Eu tô na pisadinha e canto pra essa massa, vou fazer bebê de novo e levantar um chão da praça Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo, olha bebê, o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo, olha bebê, o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Alô rapaziada, segura o movimento, meu som tá na parada, meu balanço é 100% Tem gente confiando, mas comigo ninguém vai, eu sou é brasileiro, o resto é do Paraguai Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo, olha bebê, o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Música Corre, 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 cavalinho Corre, 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 cavalinho Se for da finote, cuidado com o cabelinho Se for da finote, cuidado com o cabelinho Meu cavalo é chique e é coisa de gente fina Meu cavalo é chique e é coisa de gente fina Estacionamento para em qualquer esquina E além disso tudo não precisa gasolina De segunda a sexta no cavalo eu vou na feira De sexta a segunda tiro pra dançar bandeira Mas a menina dança quando eu danço garfieira Ela fica maluca quando eu caio na raneira Raneira, 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 raneira Meu cavalo faz o toque como se fosse raneira Meu cavalo faz o toque como se fosse raneira Raneira, raneira, raneira Meu cavalo faz o toque como se fosse raneira Raneira, 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 raneira Meu cavalo faz o toque como se fosse raneira Corre, 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 cavalinho E se for da pinote cuidado com o cabelinho E se for da pinote cuidado com o cabelinho Meu cavalo é chique e é coisa de gente fina Meu cavalo é chique e é coisa de gente fina Estacionamento para em qualquer esquina E além disso tudo não precisa gasolina De segunda a sexta no cavalo eu vou na feira De sexta a segunda tiro pra dançar bandeira Mas a menina gosta quando eu danço garfieira Porém fica maluca quando eu caio na raneira Raneira, 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 raneira Meu cavalo faz o toque como se fosse raneira Raneira, 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 raneira Meu cavalo faz o toque como se fosse raneira Vaneira, 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 neira, neira Meu cavalo faz o ataque como se fosse vaneira Vaneira, 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 neira, neira Meu cavalo faz o ataque como se fosse vaneira Quando a saudade chegar, vai me telefonar, me chamar pra sair Se quer você vai lembrar, do meu jeito de amar, jeito de seduzir Mas eu não quero assim, não dá certo pra mim, porque vou me sentir Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Não dá mais pra segurar, eu preciso te dizer, eu não quero aventurar É melhor eu te esquecer, não precisa nem ligar, porque eu vou me sentir Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Não dá mais pra segurar, eu preciso te dizer, eu não quero aventurar É melhor eu te esquecer, não precisa nem ligar, porque eu vou me sentir Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Um objeto descartável, que você usa e joga fora, e quando quer de novo liga pra mim Música Comigo a noite inteira, até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Somo marca colada, até o dia clarear Danço em arena, rebola a cadeira Comigo a noite inteira, até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Somo marca colada, até o dia clarear Bati no pé, batida no surdo Você está com tudo, preciso saber Esse jeitinho agitado de rebolar Me deixa maluquinho, me convida pra dançar Cheguei mais perto, meu bem, um pouquinho Gigando, gigando, me olhando, sorrindo Deixa palavras que tem ouvido Palavra de amor, que leva você comigo Danço em arena, rebola a cadeira Comigo a noite inteira, até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Somo marca colada, até o dia clarear Danço em arena, rebola a cadeira Comigo a noite inteira, até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Somo marca colada, até o dia clarear Alô meu amigo Raimundo Montes Essa vai pra você, Alô Chico Justinho Figura no forró Danço em arena, rebola a cadeira Comigo a noite inteira, até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Somo marca colada, até o dia clarear Danço em arena, rebola a cadeira Comigo a noite inteira, até o sol raiar Comigo a noite inteira, até o sol raiar Comigo a noite inteira, até o dia clarear Bati no pé, batida no surdo Você está com tudo, preciso saber Esse jeitinho agitado de rebolar Me deixa maluquinho, me convida pra dançar Cheguei mais perto, meu bem, um pouquinho Chegando, chegando, me olhando, sorrindo Deixa eu falar, gostei pelo ouvido Palavra de amor e leva você comigo Danço em arena, rebola a cadeira Comigo a noite inteira, até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Somo marca colada, até o dia clarear Danço em arena, rebola a cadeira Comigo a noite inteira, até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Tomo marca colada, até o dia clarear Comigo a noite inteira, até o dia clarear Música 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 No meu sertão tem de tudo De bom que se possa imaginar Tem o sol clareando De canto sabiá Tem a bondade nos olhos Do homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com a vontade de ser No meu sertão chique, chique É a bandeira do nordeste Tem flor alvaquejada E é um de leste-oeste Tem a bondade nos olhos Do homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com a vontade de ser Mas apaga a loparena Deixa no pião O pinho de burbolito não é mole não Já pensou o rirbolismo que ele pode dar Já pagaram na pião A coisa vai mudar Mas apaga a loparena Deixa no pião O pinho de burbolito não é mole não Já pensou o rirbolismo que ele pode dar Já pagaram na pião A coisa vai mudar No meu sertão tem de cura Tudo de bom que se possa imaginar Tem o sol clareando E canto sabiá Tem a bondade nos olhos Do homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com a vontade de ser No meu sertão chique, chique É a bandeira do nordeste Tem flor alvaquejada E é um de leste-oeste Tem a bondade nos olhos Do homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com a vontade de ser Mas apaga a loparena Deixa no pião O pinho de burbolito não é mole não Já pensou o rirbolismo que ele pode dar Se apagar o burbolismo a coisa vai mudar Mas apaga a loparena Deixa no pião O pinho de burbolismo não é mole não Já pensou o rirbolismo que ele pode dar Se apagar o burbolismo a coisa vai mudar 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 Meu coração está magoado, com o dedo tão acelerado, estou apaixonado. Meu coração está magoado, com o dedo tão acelerado, quer você do meu lado. Dá pra ver no meu sorriso, dá pra ver no meu jeito de olhar, dá pra ver que eu não consigo viver sem você, sem te amar. Eu fico só imaginando, você com o outro se beijando, e eu aqui chorando. Meu coração está magoado, com o dedo tão acelerado, estou apaixonado. Dá pra ver no meu sorriso, dá pra ver no meu jeito de olhar. Dá pra ver no meu sorriso, dá pra ver que eu não consigo viver sem você, sem te amar. Eu fico só imaginando, você com o outro se beijando, e eu aqui chorando. Meu coração está magoado, com o dedo tão acelerado, quer você do meu lado. Dá pra ver no meu sorriso, dá pra ver no meu sorriso, dá pra ver no meu jeito de olhar. Dá pra ver no meu sorriso, dá pra ver no meu sorriso, dá pra ver no meu sorriso, dá pra ver que eu não consigo viver sem você, sem você, sem te amar. Amém. 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 Não diga que não te amei, não diga que não me entreguei Meu amor de corpo e alma Sei que entreguei a minha vida foi, porque acreditei Que me amava Tu me aceitasse como eu sou, mas eu mudei, você mudou Ficou tão afastada Eu perdi meu outro amor, foi no passado, acabou O passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando E sei que temos muita coisa pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Temos que dar chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei O meu amor de corpo e alma Sei que entreguei a minha vida foi, porque acreditei Que me amava Tu me aceitasse como eu sou, mas eu mudei, você mudou Ficou tão afastada Se eu perdi meu outro amor, foi no passado, acabou O passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando E sei que temos muita coisa pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Temos que dar chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Quando a saudade chegar Vai me telefonar Me chamar pra sair Se quer você vai ligar Pro meu jeito de amar Jeito de seruzir Mas eu não quero assim Não dá certo pra mim Porque eu vou me sentir Um objeto descartável Que você usa e joga fora E quando quer de novo Me liga pra mim Não dá mais pra você Eu preciso te dizer Eu não quero aventurar É melhor eu te esquecer Não precisa mais ficar Porque eu vou me sentir Um objeto descartável Um objeto descartável Que você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Um objeto descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Não dá mais pra segurar Eu preciso te dizer Eu não quero aventurar Eu não quero aventurar É melhor eu te esquecer Não precisa nem ligar Porque eu vou me sentir Porque eu vou me sentir Um objeto descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Um objeto descartável O objeto descartável O objeto descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim O objeto descartável E você usa e joga fora E quando é de novo vida pra ti E essa vai pra galera apaixonada Será se você pensa em mim Do jeito que eu penso em você Será se me quer Me pergunto Fazendo difícil viver Assim tão distante de você Eu vivo sofrendo Te querendo E nem sei o que sou pra você Será se me ama Eu amo você Será se um dia eu vou te beijar Será se um dia eu vou te beijar Será se um dia eu vou te beijar Ah, 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 ah Tá sendo difícil viver Assim tão distante de você Assim tão distante de você Eu vivo sofrendo Te querendo E nem sei o que sou pra você Será se um dia eu vou te beijar Será se um dia eu vou te beijar Será se um dia eu vou te beijar É se um dia eu vou te beijar Eu amo você Eu amo você Será se um dia eu vou te beijar Será se um dia eu vou te beijar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Legenda por Sônia Ruberti